A senhora tem cada pergunta, o candidato terá dois minutos para responder a pergunta. Se porventura não for respondido em dois minutos, não é de minha parte, e sim da parte do estúdio, é cortado o áudio, o povo que está em casa, os munícipes, não irão ouvir mais a sua voz, candidato. Então, o senhor tem dois minutos. Depois, o encerramento terá mais 30 segundos para pedir o voto e despedir-se do povo. Mas, vamos preparado? Vamos à primeira pergunta, então. A nossa cidade comporta muitos idosos, pessoas com experiências únicas que, sem dúvida alguma, significam muito a todos nós. De que forma você vai ajudar o município de Pudentópolis a desenvolver atividades de lazer para essas pessoas desfrutarem com entusiasmo esta idade que todos nós almejamos um dia? Não responda já, candidato, pensando que eu vou fazer uma outra pergunta para ficar melhor, para o povo conhecer o senhor melhor. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre a sua pessoa e também dissesse ao povo por que o senhor hoje é candidato a vice-prefeito. Bom, eu sou Adelmo Luiz Klososki, engenheiro agrônomo, produtor rural, casado com Beatriz Klososki. Tenho três filhas, Ana Bárbara, casada com Marcelo Saviski, Ana Cláudia e Ana Beatriz. Essa questão, por que eu quero ser candidato, é uma questão um pouco até polêmica, Osni. Porque na vida as coisas acontecem não por acaso. Eu, no passado, não muito passado, passado recente, eu participei de várias entidades no município, com trabalho comunitário, como fui presidente do sindicato rural, fui coordenador do COPAI, da paróquia, fui jogador e depois presidente do Prudental Esporte Clube. Então a coisa foi fluindo desta maneira. Eu nunca imaginava entrar na política, mas a coisa aconteceu porque a nossa vida é feita de política. A nossa casa, na nossa casa nós fazemos política. Então, aconteceu que em 2008, nós com um grupo de pessoas bem intencionadas, fomos procurados por outros partidos, e aí, numa união de nove partidos, acharam, por melhor, o Gilvan como prefeito, que tinha um momento político muito bom na atualidade, e o Adelmo como vice, porque seria a pessoa não política, aquele novo na política. A reeleição aconteceu, eu novamente deixei à vontade os meus companheiros, um grupo grande novamente, e eu falei, olha, eu estou aí para ajudar o grupo, pode ser outro vice, não precisa ser necessariamente eu. Eu estou aí para ajudar, mas como a coisa, a reeleição é a primeira vez que vai acontecer, ou pode acontecer no município de Prudentópolis. Tá bom. Respondeu a pergunta, e quer que eu repita a pergunta da terceira idade, ou o senhor está preparado para responder? Não, estou preparado. Pode responder, então, a primeira pergunta da melhor idade. Bom, a melhor idade, né, nós temos, eu tenho minha mãe, que está na melhor idade, eu tenho uma irmã, que faz parte também. Então, muita gente pode até falar que não foi pensado, não foi investido na terceira idade, nessa administração. Mas isso não é verdade. Muita coisa foi feita, sabe? Na história das administrações, eu acho que foi a primeira que se preocupou com o grupo da melhor idade. Então, foram disponibilizadas todas as locações, as salas, todo o equipamento que a melhor idade precisou e solicitou, foram disponibilizados profissionais em todas as áreas. E, agora mais do que nunca, né, é o centro de convivência, que está em sua fase terminal de construção, e que vem realmente atender essa idade maravilhosa, esse nosso idoso, essa melhor idade, com uma estrutura só deles, uma estrutura totalmente equipada com todas as regalias, de um lazer, de uma atividade física, de uma atividade mais de pensamentos. Então, eu acho que ela está sendo bem atendida. Além disso, nós temos vários equipamentos aí nas nossas praças, que foram disponibilizados, essas academias, céu aberto. E daí é muito bonito passar na nossa praça, Coronel José Dursk, e ver a terceira idade juntamente com os jovens, né, no mesmo local. Isso prova que os nossos jovens também respeitam a terceira idade. Só que esse trabalho também nós vamos estender para os bairros e também para o interior. Muito bem. A segunda pergunta, o tema é agricultura. Como incentivar a diversificação da produção agrícola, que hoje é essencialmente voltada à plantação de fumo e de feijão? É, essa eu adoro, porque é a minha área, né, Osni? Mas antes de tudo, de falar sobre a diversificação, eu gostaria de falar sobre o feijão, né? E parabenizar o nosso pequeno produtor, que tornou para o Dentópolis o maior produtor feijão preto do Brasil. Isso é uma honra, isso na pequena propriedade rural. E também o fumicultor, porque hoje é uma atividade tão combatida, mas que representa 20% da nossa economia. Se hoje o fumo tiver qualquer problema, dá um problema certo na economia do interior da cidade. Mas na diversificação, nós estamos trabalhando forte em duas atividades. O leite, que é uma atividade que pode até futuramente substituir o fumo. Aí estamos trabalhando na melhoria de acesso às propriedades de leite. Estamos trabalhando com o curso de manejo de gado leiteiro. Estamos trabalhando na genética, melhorando a genética desses animais para que produza mais leite. O outro, outra diversificação, é a fruticultura, né? E aí nós atraímos a popa norte. Hoje o nosso produtor, além de maracujá e morango, pode produzir amora, framboesa, frutas que dão mais aqui no microclima temperado. Então, é um grande avanço para o nosso município, porque nós sabemos que a fruticultura, ela é um produto perecível, então ela tem que ser colhida e comercializada. E nós tínhamos esse problema. O nosso produtor colhia e teria que vender todo no mercado local. E aquilo que não era absorvido pelo mercado local, certamente se perdia. Então, hoje nós temos essa, que é uma das maiores empresas de polpa de fruta do estado do Paraná, e que está aí em Prudentópolis, e vai beneficiar aí muito os nossos pequenos produtores. Pois bem, a terceira pergunta, então, o tema é turismo. Muito se fala do potencial turístico de nosso município, e o turismo comprovadamente é um grande gerador de empregos e de renda. O que fazer para desenvolver plenamente o turismo em Prudentópolis? Eu já me atrevo a dizer, Osney, indústria do turismo. Turismo é uma indústria que gera emprego e renda. E nós começamos pela base, pela infraestrutura. Nós temos que primeiro deixar a nossa cidade bonita, nós temos que receber o nosso turista em uma cidade que tenha ruas recuperadas, praças bonitas, uma cidade bem iluminada, uma cidade com as calçadas perfeitas, acesso aos cadeirantes, e isso nós estamos fazendo. O entorno das nossas igrejas também, que é um atrativo turístico, está sendo recuperado as calçadas, vai ser arborizado. A nossa igreja São Josafate receberá uma iluminação especial. Temos a construção já terminada, a nossa central de turismo ali. E eu acho que o grande avanço que nós tivemos é transformar o nosso Salto São João em monumento natural do Salto São João. Aí nós estamos atraindo um investimento estadual de mais de um milhão e meio, que vai ser investido lá no Mirante, no centro de visitação turística, nos caminhos lá, para também que o nosso turista possa percorrer e ver toda aquela beleza cênica. De início já estamos recuperando aquela ponte do Cassiano, estamos fazendo de concreto uma ponte que custa mais de 600 mil reais, que nenhum prefeito se atreveu a fazer, porque envolve muito dinheiro. Em seguida a isso, nós vamos buscar a pavimentação, porque nós vamos deixar o primeiro ponto turístico nosso totalmente equipado. Inclusive com a pavimentação, que já estamos em contato com o governo estadual, como é um monumento, é um parque estadual, fica mais fácil de você conseguir o restante da infraestrutura. Muito bem. Vamos então agora, candidato Adelmo, as perguntas que a população fez para o candidato. Então a primeira foi sorteada, o tema é infraestrutura. Vejamos então a pergunta do povo. Quais serão as grandes obras de infraestrutura de sua administração? Bom, nós há quatro anos atrás já começamos grandes obras de infraestrutura. Nós assumimos uma prefeitura com dificuldades, com as máquinas depredadas, com veículos em condição de funcionamento precário. Então nós começamos pela recuperação do nosso parque de máquinas, veículos e equipamentos. Foram mais de 40 aquisições. A partir daí, nós começamos um trabalho, começamos um trabalho no interior, recuperando as estradas. Mas recuperando de maneira técnica, abrindo as estradas, trabalhando com esgotos, com caixa de retenção, para que a água não danifique. E aí sim, implantamos um cascalhamento. A maioria das nossas estradas hoje estão cascalhadas com cascalho britado. Cascalhamento de qualidade. Porque você só leva o progresso ao interior do município se você realmente tiver boas estradas. Estamos trabalhando também na substituição gradativa das pontes de madeira por pontes de concreto. É o caso da Barra Bonita, que recebeu três pontes de concreto. E outras localidades também. Também vamos substituir pequenas pontes por tubos de concreto, que isso aí viabiliza a operação, se torna mais barata. Na cidade é visto, né? Todo mundo vê as ruas recuperadas, as praças bonitas, as calçadas com livre acesso. O nosso centro de eventos lá também, que pode receber todo tipo de eventos, inclusive podemos até proporcionar eventos a outras cidades. Então eu acho que a infraestrutura, e vai continuar, vai continuar recebendo. Nós temos o asfalto da continuidade da avenida para os dois lados. Vamos contemplar também o Centrão de Educação, os nossos universitários. Pois é. Chegamos então, candidato Adelmo, à última pergunta, quinta e última pergunta, que é a pergunta também quem vai fazer a população de Pudentópolis, o tema é sobre empregos. Empresado candidato, se o senhor for eleito prefeito, como pretende gerar mais empregos, tendo em vista que é comum aos jovens, após concluírem o ensino médio, deixarem sua terra natal, e irem para os grandes centros em busca de novas oportunidades? Essa questão de empregos é uma questão muito importante, e que nós nos preocupamos muito. com relação aos jovens do interior, à medida que você diversificar a pequena propriedade rural, você já segura mais esse jovem lá na localidade, porque a grande fonte de emprego e renda do nosso município é a agricultura, é a nossa principal economia. Então você tendo uma agricultura forte, você já começa, tendo essa diversificação, você já começa a segurar o jovem, porque a fruta e o leite exigem um pequeno espaço de terra, então não requer grandes áreas. Mas nós estamos trabalhando também com outras alternativas. Trouxemos recentemente a Epopa Norte, que está aí, para atender o nosso pequeno produtor, mas também vai gerar emprego. A IASAC deu um tempo em sua instalação, mas a IASAC vem para a Prudentópolis, o prédio lá já está sendo adaptado para a IASAC, são mais de 300 empregos. Nós também temos que valorizar as nossas empresas locais, nós vamos apoiar o setor moveleiro, nós vamos apoiar, e já estamos com estudo em uma universidade tecnológica, sobre como tecnificar mais as nossas cerâmicas. Nós produzimos a cerâmica vermelha de uma qualidade fenomenal, talvez seja a melhor cerâmica do Estado do Paraná. E ela fornece muito emprego, ela fornece muita receita para o município. Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar com o que temos aqui. Mas, já estamos em contato também com o governo estadual, Ponta Grossa agora, é a bola da vez da industrialização do Estado do Paraná. E nós, certamente, com o apoio do governo estadual e com um bom relacionamento com o prefeito de Ponta Grossa, nós vamos atrair também algumas empresas de segmento menor. Porque nós sabemos que empresas grandes, elas vão para locais maiores. Muito bem. Chegamos então ao final da sabatina entrevista. Agora, o candidato tem 30 segundos para se despedir e também pedir o seu voto. Bom, eu agradeço o convite e parabenizo a Centro Sul TV por esse espaço democrático e que isso prova que a imprensa nossa é democrática e participativa. Agradeço ao munícipe e ao telespectador que estão aí nos ouvindo. E quero dizer que eu acho que eu cumpri nesses quatro anos a minha obrigação de administrador público. Muito fizemos, mas muito ainda podemos fazer. Está aí uma cidade bonita, o interior... Pois não. Então, deu o tempo. Muito obrigado, candidato Adelmo.